É noite de festa na Igreja Catedral da Família. Hoje, o culto de domingo foi feito por elas, as crianças. E logo depois, no final, aconteceu a grande inauguração do novo prédio da Catedral da Família. Confira tudo isso comigo a partir de agora, no programa Gente Legal. Neste lugar é o desejo do meu coração. Nós estamos fazendo hoje um culto especial para todas as crianças. Porque assim como está lá em Mateus 19, 4, que diz, Deus ordenando, vinde a mim todas as crianças, porque delas é o reino dos céus. Nós sabemos que é dela que vem o verdadeiro louvor, a pureza de encontrar a Deus, a sinceridade do coração delas, quando elas creem em um Deus poderoso. Nós estamos trazendo isso. Olha, é mais um sonho que se torna realidade. Onde nós podemos ver os milagres de Deus sendo operado. E eu tenho certeza que os nossos filhos serão cada dia mais edificados na palavra de Deus. Estamos muito felizes. No Salmo, acreditamos que a Catedral da Família, todos os investimentos, tudo aquilo que se faz é pensando na família, né? E sabemos que um prédio como esse vem numa hora muito boa, já que o outro onde estava praticamente já não comportava o número de pessoas, de crianças e de alunos, né, pastor? Paulo, nós não tínhamos condições. Funcionávamos precariamente, mas o povo uniu, o povo contribuiu. E hoje estamos aqui praticamente inaugurando esse prédio maravilhoso, onde teremos salas especiais com todas as adequações para o ensino da palavra, condições para as crianças. Enfim, nós queremos ver essa família sendo abençoada aqui em todas as áreas. Ministério Infantil, ensinamento de teologia, cursos aqui para a família. Todos os cursos da família serão ministrados aqui. Será um domingão abençoado, o domingão da Catedral. Seja pai espirituais dessas crianças. Levem elas a Jesus. Instrua a ela o caminho, independente do que ela aprenda ou aprendeu em casa. Que você possa ser porta-voz. Essa palavra de Deus, porta-voz de Deus na vida dessas crianças. Deixa eu dar o meu testemunho. Quando nós iniciamos, a nossa filha Jordana, eu acho que ela deveria estar com 12 anos, quando nós começamos esse projeto aqui. E hoje, o que vocês vão ver foi ela, ela é arquiteta, ela que realmente esteve à frente desta grande obra, e também está à frente da coordenação do Ministério Infantil. Então, nós nos sentimos orgulhosos e vimos o quanto foi importante trazermos os nossos filhos para servir ao Senhor. Hoje, nós estamos colhendo frutos abundantes e maravilhosos. Estamos orgulhosos. Eu quero convidar você que está nos assistindo agora. Talvez você fique nessa luta. Onde eu vou colocar meu filho? O que eu vou fazer com meu filho? Querido, venha nos conhecer. Venha conhecer uma igreja que é um projeto de Deus para abençoar a sua geração. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Tudo isso nós queremos apresentar a você e mostrar a você que aqui você encontra uma palavra abençoadora, alimentadora para os seus filhos e sua família. É isso aí. Faça parte você também desta grande família. Obrigada.